E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui mano, no canal do Lado Hornet é o seguinte, rapaziada Hoje, rapaziada, eu vou pegar a minha dó de rã, tá ligado? E vou subir o Morro do Desafio Pra quem não sabe o que é o Morro do Desafio, editor, coloca aí É agora, mano, segura, pelo amor de Deus, gente É agora E o Morro impossível Vai, 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 vai Esse aqui é o Morro do Desafio, mano, e como vocês viram aí, o Renato tentou subir da última vez de velar e não deu muito certo, tá ligado? Até o Coronado tentou subir de Camaro e, mano, quase perdeu a frente Esse Morro, rapaziada, ele é muito íngreme, poucos carros conseguem subir esse Morro E eu tenho certeza, irmão, certeza que a dó de rã vai subir sem nenhuma preocupação, tá ligado? Eu vou ligar o 4x4, vou subir de boinha e, mano, eu acho que eu vou subir Eu acho que eu vou subir de ré O que que você vai subir? Eu acho que eu vou subir de ré Você vai subir de ré? Não, eu acho que a Rã subiu de ré Você vai subir de ré ou não? É Rã, 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 rã Vamos comigo? Você nunca foi? Nunca fui lá Nunca foi? Então vamos comigo, não Mano, você vai comigo, você vai ficar dentro do carro e você vai ver, mano, o que que a gente passa dentro do carro Bora, bosta Mano, só não mata a nós, tipo Não, o que eu quero é rampar e cair dentro do bosteiro Dentro da bosta Dentro da bosta Vai ser um problema separar a bosta do anão Tipo assim, eu tenho um problema, é fácil de subir, né? Eu não me acajudei, desgraçado Ô, boso, vamos falar uma coisa pra você Você não vai poder ficar no carro daí, tá, bebê? Por quê? A Rã não vai subir, viado Tudo bem, eu nem quero ir no carro, porque a última vez o Renato quase caiu dentro do bosteiro Eu vi Ô, boso Vamos fugir De verdade Vamos comigo? No banco da frente Não Não, não, vamos comigo, você vai comigo Ô, boso Ô, boso Ô, boso O banco da frente é meu, fi Sai fora O banco da frente é meu Mas você vai andar Vou lá, eu vou andar, eu vou lá com cê Você vai comigo? Eu sinto com cê Mas você vai andar Vou andar Rapaziada, já convoquei todo mundo Vou mandar uma mensagem pro Renato pra colar lá também, que ele tá pra rua Pera aí Oi, Rê Seguinte, a gente tá indo lá no Morro do Desafio Caminhada de Rã, aparece lá Vai ser massa Tchau Mano, mandei mensagem pro Renato E vambora, mano Vamo pro Morro do Desafio que hoje vai ser massa Partiu Chama, papai, que nós já tá na rã A bruta, meu parceiro Esqueça tudo E aí, gente, gostaram do bagulho? É nervoso Gostou? Brutado mesmo Tô em cima do Frank Cuidado com o Frank de pé Maciozinho, maciozinho, mano Adoro isso Mano, gostoso mesmo Olha isso aqui, a puxada do bicho Mano, o bagulho é forte, meu irmão Além de ser forte, eu quero ver você vai subir um monte de desafio, pai De verdade, olha que carro belíssimo Esse 4x4 aí que vai ser surreal Isso tá no 2, hein Mano, aqui ó, você aperta, você ajusta, né Aqui é 2 e aqui é 4x4, tá ligado? Então a gente na hora de subir um monte de desafio, a gente vai ligar o 4x4 E aí, meus pinhão Vai subir ou não vai? Eu não tô com medo da subida Não tô com medo da subida, tô com medo da descida, irmão Da descida? A descida vai ser pior É mesmo A descida é a mais louca A descida, de verdade mesmo, é muito foda, tá ligado? Mas vamos ver se o carro vai descer, vai subir, pinar e rebolar Ai ai A sua tem aquele barulhinho que faz? Mano, ainda não, mas vai fazer Tem que colocar, tem que tirar os filtros, tem que tirar tudo, ó Eu vou acelerar pra você ver, ó Tá vendo? Vai lá embaixo, lá no finalzinho Ela tá tímida, tá tímida Tá procurando o quê? Racheadores que fazem Ai rapaziada, chegamos na estrada de terra, olha os gados aqui Olha o tan de boquinha Meus amigos aí, ó Oi minhas lindas Ai rapaziada, os gados Toca aí seu moço Ai ai o cara tá difícil hein Olha os gados, olha os gados, já estou na estrada de terra aqui pai Vamos ver como que o carro se comporta É a primeira vez que eu tô andando na estrada de terra caminhando, á de rã Olha isso aqui. Aqui é a estrada de terra, né, mano? Ele tá indo lisinho, lisinho, lisinho. Aqui é água. Aqui é Vilton. Olha isso aqui. Olha, toca o pau, vai. Vamos ver. Isso aqui é do de ano, meu parceiro. A pena tá... Ô, o anão não consegue contar o pé no chame. Ô, tio. O anão com suas pernas pra cima assim, ó. Você tá soltando pra trás. Vamos lá, papai. Esqueça tudo. Olha o decidão que veio começar a vir. Aqui é massa. Já põe dois que caiu direitinho já. Cuidado aí, Léo. Não, tá de boa, viado. Vai passando, tipo, mexe, mas não pega, ó. É verdade. Tá vendo? O bagulho é a suspensão, tipo, não deixa pegar nada, viado. É indirícia, tio. Léo da Saveiro de som pra Léo da Han. Mano, agora eu quero ver ele passar ali, mano. Fecha o vidro. Fecha o vidro. Tô olhando aqui. Mano, agora eu subiu o pó, hein? Esqueça tudo, papai. É isso, é isso. Bora descer o morro do desafio, que a Han, meu parceiro, o bagulho é bruto. Aguenta mesmo, né, Gui? Imagina, novo. Du... Rapaziada, chegamos agora no morro do desafio, cara. Aí, aí, não. Olha o bagulho. Mentira que é isso. É lá em cima, ó. É aquilo lá, rapaziada. Nossa. É isso, pai. Tem que ser por tá mesmo, hein? Viado o bagulho. Tá insano aqui. Tem que ver lá em cima se tá suave pra nós subir, bebê. Calma, Léo. Ô, Léo. Ô, Léo. Eu vou testar. Calma, Léo. Ah, ele tá patinando. Tem que ser a 4x4. Tem que ser a 4x4. Calma, tio. Vamo ver se dá pra subir lá em cima primeiro, né? Vai que cê vai de uma vez e tem bosta lá em cima. Por que tá desesperado? Vamo só tentar, vamo ver. Ah, tio, vai dar merda, viado. Vamo descer. Que que é isso, Léo? Léo, 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 Léo. Não vai. Não, amor de Deus. Não vai. Calma, Léo. 4x4 mesmo, gente. Tem que ser o 4x4, tio. Isso. Ai. Vamo ver? Vamo lá ver como que tá lá em cima primeiro? Vamo. Será que eu supo também? Deixa eu ver aí, deixa eu ver aí. Vou abrir pra cê. E aí, cê acha que vai dar ou cê acha que não vai? Eu acho que dá. Mas eu quero ver se lá em cima tá tipo ajeitável pra poder subir de uma vez. É, ó, rapaziada. O carro que tava patinando aqui. Parece que tá meio molhado, né? Tá meio úmido. Tá meio úmido, tá meio úmido. Vamo, vamo. A pressão. Vai. Vai que o cameramen não tá conseguindo. Vai, fiada puta. Vai, carai. Vai, carai. Vamo ver. Dá, Léo. Dá, dá. Ih, secou o rio de bosta. Secou o rio de bosta. Tá sem de merda aqui. Puta que pariu. Não, não. Não, não. Não, não. Pequeno passo pra humanidade. Corre, carai. Um grande passo para um anão. Vem, anão. Você consegue, não desista. Quando você pensar que você é um fracassado. Acredite, você é fracassado. Ia ser triste empurrar a sua defesa de novo, né, velho? Puta que sacanagem. Anão, deu certo, viagem. Conseguimos. Esse aqui é um morro de desafio, anão. Mano, é alto, tio. Caramba. É alto ou não é? Demais, velho. Quanto saco é Ingme isso daqui? Hã? Quanto Ingme desse daqui? Quanto Ingme? É. Quanto Ingme? Ah, mano, é bastante. É bem alto, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Mas fica pequeno. Fica. Ah, não. Empurra eles lá, não. Lago de bosta. É de verdade. É um bosseiro aí. Sério? Lembra do meu barquinho quando caiu aqui? Pô, verde, radioativo? Aham. Vai até bruninha, viagem. Vai até bruninha. Vai esperar os caras pra rir todo mundo ou não vai nascer tudo que maluco... Mano, já vamos testar. Daqui a pouco eu acho que o Renato já vai vir. Vamos, vamos. Eu quero já ir, mano. Então, bora lá. Você vai comigo? Sim, pai. Vai comigo? Eu vou também. Se que Deus quiser, bora. Tem que descer, Carlos. Vai, meu filho. Te dá uma mãozinha. Caralho. Vai escorregando, vai escorregando. Ah, essa porra! Qual que é o limite que eu posso dar aí? É essa que você tá? É. Tenta passar... Com os dois pneus, tipo... Aqui no meio, sabe? Os dois pneus. Claro. O delicado é muito ruim. Baixou os pezinhos. É muito gigante, velho. Você é louco. 4x4 aqui. 4x4. Ativa aí, bebê. Vamos ver se vai dar certo, mano. Esse aqui é o 4x4 normal. Isso. E esse aqui é o 4x4 pesado. Eu acho que foi, hein? Acho que foi, hein? Rapaziada, cliquei aqui. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Rapaziada. É isso, ó. Até agora. Vamos ver. Vai, 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 vai. Viado, o bagulho foi. Foi, foi, foi. Nossa! Meu Deus! Devagarzinho, 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 ó. Viado. Desce devagar, Léo. Não foi. Mano, estamos descendo. Não deu. Não deu. Não deu, não deu, não deu. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Caralho, Léo. Uou. Uou. Mano. Uou. Mano. Mano, não deu certo. Falei de você não colocar o pneu no meio, Zé. Esse cara é no meio. Mas atolou, viado. Pegou no meio. Olha lá. Nossa, você tá indo reto o pneu, Léo. Mano do céu. Eu tô com medo, mano. Véu, calma. Ô, Gal, pegou a frente. A placa pegou um pouquinho. Misericórdia. A placa ficou tudo. Mano, se ela não... Mano, vamos ver se vai subir. Foi, foi, foi. E agora? Mano, que isso? Não tá indo. Não tá indo. Vixe, aqui ficou bem no... No barranquinho. Ficou bem no barranquinho? Tem que passar no meio com os pneus. Dos dois lados. Isso, desce assim, Léo. Pro outro lado, pro outro lado. Eu quero subir, meu irmão. Não vai subir. Não vai subir. Léo, você não pode deixar ela de lado, senão ela capou. Não vou deixar. Mas eu coloquei na ré. Vamos voltar, vamos voltar. Ai, não, porra! Viado. Caralho, mano. Viado, tô com medo, mano. Ó, ó, só pra você entender. Vamos ver. Pera aí, deixa eu ver se tá pegando a frente. Se subir, não desce. Se descer, não sobe. Mano, eu quero ver aqui, ó. Se tá pegando... Ó, tá pegando aqui a parte de trás. Mas não pegou aqui o para-choque. Mano, eu tô morrendo de medo. Léo. Pegou a placa, viado. Vamos subir com essa rã, Léo. Sem doar agora, hein, rapaziada. Vou mirar no C. Ah, legal, né? É, mano. É legal, mas boa. Você tem uns contratos. Que daí, molecada? Eu acho que o Léo tá perdendo a noção aqui, ó. Aí, se ele mirar bem no meinho em mim, ele vai conseguir ter a medida. Só vai, Léo. Pra você, história, caralho. Bora, 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 bora. Aquele é nessa porra, bora, bora, bora. Acheleira, caralho. Acheleira, acelera, acelera. Ei, 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 ei. Conseguiu, caralho. Porra. Sim. Piado, bate. Bate, 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 bate. Viado, foi, foi. Caralho, alguém. Eu tava com medo de pegar a frente, depois que eu vi que não pegou e nem atrás, já tava com medo, irmão. Eu tava com medo, irmão. Léo, agora o desafio é nós ir lá na frente e botar. Rapaziada, eu tava com muito medo, mano. Agora o desafio é descer, né? Vamos dar a volta de descer? Não, gente, pai. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Eu não sei se é o Rio ou se alguém se cagou aqui dentro. Eu acho que é o Rio, mano. O Rio tá fedorando. Ou os dois. Irmão do céu. A gente tava nervoso. Mentira, não fui eu não. Tô tremendo. Meu amigo, esse carro aqui é bruto mesmo. Venha, não. Tá vendo? Eu nunca dei tanto chão. Pegou, velho. Pegou um pouquinho na placa. Eu tava com medo de tá pegando mais e quebrar, tá ligado? Tipo, quebrar essa frente aqui, lascou. Mas, mano, depois que eu vi que só pegou aqui no cantinho da placa, eu falei, ah, que se lasque, meu parceiro. Vambora. A gente tem que ligar dessa câmera aqui, ó, pra gente ver se tava pegando. É, a gente tem que ter visto essa câmera aqui, ó. Nossa. E aí, gostou? Mano, bruto demais. Massa, né? Uma experiência muito top. E aí? Viado louco, hein? É choque, é choque. Brincadeira alguma, rapaziada. É o seguinte, ó. Esse foi um pouco dos desafios mais insano que eu fiz na minha vida. De todos os bagulhos. Foi. Caminagem, irmão. Viado. Foi massa, hein? Vai subir também? Vou subir também. Viado, empresta esse carro alugado aí pra você ver se a locadora nunca mais me empresta. Deixa eu mandar um passo. Rapaziada, o Boto fez a boa aqui. Trouxe um cafezinho da tarde pra gente. Boa, Boto. Boa. Ó, o Bruno. Ó, o Bruno. Ó, novinha, cê tá pampa. Viado, que isso? Que porra é essa, viado? Viado, viado, que isso? Ó, a minha música. Viado, que porra é essa? Eu quero saber quem vai cumprir o meu desafio hoje. Ah, só o Zé, o Bosteiro inteiro. Não, não. Vou descer de barco no Morro Desafio. Então, Rufo, eu vou descer de barco no Bosteiro. Não, não, aí é muito nojento, mas descer aqui eu vou. Vamos embora, vamos embora. Ó, Thiago. Ó quem chegou. How are you, bro? Ó os reis do gado. How are you doing? Viado, de verdade mesmo. Nós ficamos a loucura aqui já. Eu quero um... Subiu, viado. Esse barco subiu. Subiu massa. E a caminhonetona? Subiu. Ah, bruta. Ah, bruta. Subiu de boa, né? Subiu. Mano, eu subi até de... Estelar. Mano, mas é difícil. Quanto vai tentar subir também? De barco. Vai, Bruno! Vai, Bruno! Olha só, a gente já chegou aqui. Ah, eu vou mudar isso. Tá acontecendo, ó isso. Vai, vai, vai. Vai, Noé! Não, eu tô indo aí. Quer ajuda, quer ajuda? Vai, eu vou ajudar, vai. Foi o máximo. Nossa, agora eu trazi aquilo ali de volta. Mano, o Renato tá subindo de velar agora. Vamos ver se sobe. Vamos ver se sobe. Ó. Ó. Vai capotar essa porra. Não sobe. Ai, vai pegar a frente. Mano do céu. Não sobe? Não sobe, viado. Fica o 4, o 4, cara. Tá os 4 rodando. É? Ó, eu tô rodando o step. É que tem que vir embalado. Só que se ele vir embalado, pega a frente. Vem, 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 Renato. Vem, Renato. Freou. Viado, ele vai pegar mais embalo. Bora, 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 bora. Ai, pegou a frente. Viado, subiu. Viado. Nossa. Vai ter que não ir, eu ir. Nossa. Subiu, viado. Nossa. Ó, velar descendo agora. Vamos ver, vamos ver. Vai ter que ir, irmão. Ele é com o pneu reto. Desce descendo, vem, Renato. Vai ter que ir. Desce descendo o quê? Desce descendo. Volta! Atropelar eu, atropelar eu. Você vai pra frente? Pra caralho, viado. Viado. É que eu não. O bagunho sobe, papai. O bagunho subiu, boa, hein. Bora, bota, bora. Agora eu vou mostrar pros meus amigos como é que faz. Demorou? Deixa com o pai. Vem, Thiago. Abre aqui atrás que eu vou lá atrás. Seu zói. Abre, corre aí. Não, aí não dá porque o elétrico sobra até metade. É aqui dentro do carro. O carro é legal, né, cara? Eu queria tanto lá atrás. Bora, rapaziada. Tá desgraceira. Ô, vai devagar e caralho. Tá maluco. Vamos digitar o controle de tração. Vamos colocar o 4x4 aqui. Ah, esse aqui, nossa. Colocou. Que lado. Vamos nessa. Bora, Galzaio. Rampou o bagunho. Porra, viaceira. Viado, o bagunho é muito forte. Tá, pega. Viado, o bagunho é muito forte. Mano, subiu. Ela desce também. Defende, pode ir lá, ficar apontando. Sério? Viado, o bagunho subiu como se fosse... Não, não teve nem graça. Eu não senti nada de emoção. Foi muito rápido. Paguei 120 reais. Total mesmo, real? Total, real. Total? 480 mil. A velar vale quanto que a velar dei minha? 450. É. Não vale isso. Uns 380. 300 mil. Então, eu teria que colocar mais 70 mil e pegar no carro desse. Pega, pega, mano. O que faz? Hã? Você vai descer de novo, Leon? Não, né? Mano, deixa eu só ver se não estragou. Ah, é isso aqui que eu tava com medo. Que? Pegou embaixo. Isso aqui, ele abre na hora que... Ah, tá. Ele flexiona. Entendi. É legal, porque sobe muito. Não, entra aí no PVP, eu vou fazer um negócio legal. É muito, muito rápido. Vou descer de frente. Vai. Agora a gente vai descer aquele morro. Bora, 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 bora. Vai preparando, vai embigando, vai. Uh, uh, uh. Agora o grande momento é a descer. Boa, bora, bora, bora. Olha isso aqui. Olha isso aí. Olha o Thiago, meu Deus. Tá, porra. Tá, meu Deus. Tá, meu Deus. Tá, meu Deus. Boa, bora, bora. É, Renata. Renata, vamos lá. Renata, olha aí. Aí, mano. Tá, meu Deus. Thiago, pode ir fora, não. Muito massa isso aqui, velho. Mano, no comecinho eu tava com medo de pegar a Dodge Ram, mas aí, mano, no final eu vi que isso aqui é coisa bruta, meu parceiro. Mano, muito massa. Você tá doido. Isso aqui é Dodge Ram, meu parceiro. Isso aqui não tem como, pai. É muito massa esse carro. Massa, Thi. Ih, a... Ô, Léo. Oi. Ah, rapaz. Sério? É, rapaziada. Esse aqui é o Morro Impossível, só que a gente vai ter que achar um morro mais importante. É impossível que esse, porque esse aqui, ó, passa os carros, já tá ficando. O seu carro tá moleza, né? A pampa agora. Tia, 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 tia. Ih, tia, tia. Ó o barco aqui, hein? Uou! Uou! De caramba! Uou! 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 Nossa, o fedor de queimado. Fedor de queimado, ó. Ah, mano, ele veio pra descer com o carro, né? Já desceu consigo, a morte. O Tanei aí? O Tanei? O Tanei? O Tanei? O Tanei pra descer agora. Já foi barco, já foi carro, já foi... Já foi book, já foi monte de coisa. Você vai jogar o C-Roland lá de cima agora. Nada. Caralho. Bruno, você foi louco, hein, pai? Você viu a pampa descendo? Eu vi. Meu Deus, velho, que medo, mano. Renato é louco. Ele é louco. Achei que ia capotar. Eu também. É isso, papai. Você gostou desse vídeo? Deixa muito o seu like, mano. Desci no Môr Desafio com a Dodinha. E, mano, foi incrível, juro. Foi sensacional. Você tá doido? Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.